... Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Vou fazer a minha descrição, tendo em vista que este evento está sendo transmitido pelo canal do Youtube, da página do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região. Sou Antônio Carlos, diretor do cerimonial deste tribunal e neste momento atuando como mestre de cerimônias. Tenho a pele clara, olhos e cabelos castanhos escuros. No momento estou vestindo um terno azul marinho, camisa de mangas longas branca e gravata azul. Uso óculos com armação metálica e estou falando de uma tribuna confeccionada em aço inoxidável e acrílico. Estamos no pleno do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região. Senhoras e senhores, inicia a sessão solene de ratificação de posse de sua excelência o senhor João Carlos de Oliveira Uchoa no cargo de desembargador do trabalho deste tribunal. Neste momento recebemos suas excelências os senhores e senhoras desembargadores e desembargadoras do Tribunal Regional do Trabalho, membros desta curte. Excelentíssima senhora desembargadora do trabalho Maria Roseli Mendes Alencar, vice-presidente do tribunal. Excelentíssima senhora desembargadora do trabalho Clóvis Valença Alves Filho, corregidor regional do tribunal. Excelentíssima senhora desembargadora do trabalho Clóvis Valença Alves Filho, corregidor regional do tribunal. Excelentíssima senhora desembargadora do trabalho José Antônio Parente da Silva, decano e ouvidor geral deste tribunal. Excelentíssimo senhor desembargador do trabalho, Francisco Tarsísio Guedes Lima Verde Jr. Excelentíssima senhora, senhor desembargador do trabalho, Plauto Carneiro Porto, ouvidor geral substituto deste tribunal. Excelentíssima senhora desembargadora do trabalho, Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno. Excelentíssimo senhor desembargador do trabalho, Jefferson Quezado Jr. Excelentíssima senhora desembargadora do trabalho, Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque. Excelentíssimo senhor desembargador do trabalho, Francisco José Gomes da Silva, vice-diretor da Escola Judicial. Excelentíssimo senhor desembargador do trabalho, Paulo Regis Machado Botelho, diretor da Escola Judicial. Excelentíssimo senhor desembargador do trabalho, Paulo Regis Machado Botelho, diretor da Escola Judicial. Excelentíssimo senhor, senhor desembargador do trabalho, Carlos Albert Trindade Rebonato, juiz convocado ao pleno deste tribunal. Excelentíssimo senhor desembargador do trabalho, Paulo Regis Machado Botelho, diretor da Escola Judicial. Para compor a moesa de honra desta cerimônia, convidamos, sua excelência, o senhor desembargador do trabalho, Durval César de Vasconcelos Maia, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, que se fará acompanhar, de sua excelência, o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas da Costa. Convidamos, sua excelência, o senhor desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato, membro do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, neste ato representando o Poder Judiciário Cearense. Convidamos, sua excelência, o senhor deputado estadual Evandro Sá Barreto Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Convidamos, sua excelência, o senhor deputado estadual Evandro Sá Barreto Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Estado do Ceará. Excelentíssimo senhor doutor Nicodemos Fabrício Maia, procurador regional do trabalho, neste ato representando o Ministério Público do Trabalho no Estado do Ceará. Excelentíssima senhora doutora Isabel Maria Salustiano Arruda Porto, vice-ouvidora-geral do Ministério Público do Estado do Ceará, neste ato representando o procurador-geral de Justiça, doutor Manuel Pinheiro Freitas. Excelentíssima senhora doutora Flávia Maria Andrade Maia, defensora pública do Estado do Ceará, neste ato representando a Defensoria Pública Geral, a Defensora Pública Geral em Exercício, doutora Sâmia Costa Farias Maia. Excelentíssimo senhor doutor Rafael Machado Moraes, procurador-geral do Estado do Ceará. Excelentíssimo senhor doutor Rafael Machado Moraes, procurador-geral do Estado do Ceará. Excelentíssimo senhor doutor Eduardo Pragmácio Filho, presidente da Escola Superior da Advocacia, neste ato representando o presidente da UAB Ceará, advogado José Rinaldo Dantas Filho. Podem sentar, por gentileza. Boa noite a todos. declaro aberta a sessão solene de ratificação de posse do excelentíssimo senhor João Carlos de Oliveira Uchoa, no cargo de desembargador do trabalho deste tribunal. convido os excelentíssimos senhores desembargadores do trabalho, José Antônio Parente da Silva, ouvidor-geral e decano do tribunal, e Clóvis Valença Alves Filho, corregidor regional, para juntos conduzirem o excelentíssimo senhor desembargador do trabalho, João Carlos de Oliveira Uchoa, ao pleno deste tribunal. senhoras e senhores, em posição de respeito, ouviremos o Hino Nacional Brasileiro, que será apresentado pela cantora lírica Fernanda Fialho. ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo eraicumbrado e tumbante e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu seio, oh liberdade desafia o nosso peito a própria morte oh pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, raio vívido de amor e de esperança a terra desce e em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece gigante pela própria natureza és belo, és forte, impávido colosso e o teu futuro espelha essa grandeza a terra adorada entre outros mil, és tu, Brasil, oh pátria amada dos filhos deste sol, és mãe gentil pátria amada, Brasil deitada eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo fulguras, oh Brasil, florão da América iluminado ao sol do novo mundo do que a terra mais garrida teus resunhos lindos campos têm mais flores nossos bosques têm mais vida nossa vida em teu seio mais amores oh pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado e diga ao verde louro desta flâmula paz no futuro e glória no passado mas segues da justiça clava forte verás que o filho teu não foge à luta nem teme quem te adora a própria morte terra adorada entre outras mil, és tu, Brasil, oh pátria amada dos filhos deste solo ex-mãe gentil, pátria amada, Brasil nossos agradecimentos à cantora lírica Fernanda Fialho podem sentar registramos e agradecemos as presenças das ilustres personalidades que se identificaram ao cerimonial excelentíssima senhora doutora Fátima Oliveira juíza do trabalho senhor coronel Jano Emanuel diretor de pessoal da polícia militar neste ato representando o comandante geral da PM sua excelência o senhor juiz federal Luiz Prachedes sua excelência a senhora doutora Valéria Moraes Lopes procuradora de junta tributário do município de Fortaleza excelentíssimo senhor Hélio Ferraz promotor de justiça excelentíssima senhora doutora Kelviane Barros presidente da associação dos defensores e defensoras públicas do estado do Ceará defensora pública doutora Kelviane Barros senhor Carlos Pimentel superintendente do trabalho no Ceará excelentíssimo senhor secretário Nelson Martins chefe de gabinete do governador excelentíssimo senhor Paulo de Tarso Pires Nogueira juiz de direito excelentíssimo senhor juiz do trabalho Hermano Queiroz Júnior presidente da associação dos magistrados do trabalho da sétima região Amatra 7 excelentíssimo senhor advogado José Marcelo Piro Filho presidente da ATRACE associação dos advogados trabalhistas do estado do Ceará senhor Raimundo Ângelo presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho IDT senhor Ernesto Lima Cruz superintendente jurídico do Banco do Nordeste do Brasil Pericles Franklin Maia Chaves vice-presidente da associação dos professores professor doutor William Marques assessor do reitor da UFC professor Cândido Albuquerque senhoras e senhores usará da palavra sua excelência o senhor desembargador do trabalho do Val César de Vasconcelos Maia presidente do Tribunal Regional do Trabalho da sétima região excelentíssimo senhor doutor Elmano de Freitas da Costa governador do estado do Ceará a quem muito agradeço a presença neste evento excelentíssimo senhor desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato membro do Tribunal de Justiça do Ceará neste ato representando o poder judiciário cearense excelentíssimo senhor deputado estadual Evandro Sá Barreto Leitão presidente da Assembleia Legislativa do Ceará excelentíssimo senhor doutor Nicodemos Fabrício Maia procurador regional do trabalho neste ato representando o Ministério Público do Trabalho no Ceará excelentíssima senhora doutora Isabel Maria Salustiano Arruda Porto vice ouvidora geral do Ministério Público do Estado do Ceará neste ato representando o procurador geral de justiça doutor Manuel Pinheiro Freitas excelentíssima senhora doutora Flávia Maria Andrade Maia defensora pública do Estado do Ceará neste ato representando a defensora pública geral em exercício doutora Sâmia Costa Farias Maia excelentíssimo senhor doutor Rafael Machado Moraes procurador geral do Estado do Ceará excelentíssimo senhor doutor Eduardo Pragmácio Filho presidente da Escola Superior da Advocacia neste ato representando o presidente da OAB Ceará advogado José Erinaldo Dantas Filho excelentíssimo juiz do trabalho presidente da Amatra nosso colega José Hermano queria saudar também todos os presentes todos os colegas que compõem essa corte na pessoa do nosso decano esbagador parente queria saudar os advogados presentes a esta solenidade na pessoa do presidente da Trace doutor Cecel nós temos essa liberdade de chamá-lo assim queria saudar os os demais magistrados que estão aqui da Justiça Comum Estadual da Justiça Federal saudar os advogados os familiares do empossado doutor João Carlos e ao público em geral agradecer a presença de todos e dizer que amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves dentro do coração com esse verso de autoria do compositor poeta e músico Milton Nascimento saúdo o querido amigo João Carlos de Oliveira Uchoa que hoje é guindado ao cargo de desembargador desta corte regional a quem desejo de pronto toda a felicidade possível e para quem peço as bênçãos de Deus seja bem-vindo a sua nova casa eminente desembargador desnecessário dizer que me sinto especialmente feliz e o recebo como a um irmão que tive e que foi também grande juiz certo de que você haverá de constituir um novo pilar sobre o qual este tribunal e seus demais integrantes se apoiarão e que servirá de base para a produção de decisões que atendam os anseios da sociedade e o interesse da própria justiça do trabalho venha dividir conosco um pouco de sua inteligência venha contribuir com sua cultura para que esta corte regional persista em sua trajetória de sucesso e mantenha com sua colaboração o esforço imprescindível à entrega de uma prestação jurisdicional cada vez mais celere sem prejuízo da qualidade brinda-nos doutor João Carlos com seus com seus atributos de bondade humildade e com o incomparável bom senso que constitui marcas indeléveis da personalidade desse homem valoroso orgulho máximo de sua família enquanto esposo e pai e exemplo a ser seguido enquanto homem de bem e magistrado de sucesso caríssimo colega desembargador João Carlos de Oliveira Uxua hoje é dia para teu contentamento mas o é igualmente para mim que tenho a graça de tê-lo como amigo e que nessa condição me permito dividir contigo essa inigualável alegria doutor João Carlos cabe lembrar nesse aso que o TRT da sétima região que sempre teve entre seus integrantes magistrados de grande saber jurídico e da mais profunda compreensão do direito do trabalho se sente honrado em integrá-lo a quadro de desembargadores na certeza de que doravante a atividade fim da corte será enriquecida de decisões cada vez mais relevantes para o deslinde das questões que afligem a sociedade e sobretudo os trabalhadores empresas empreendedores de modo geral e empregadores concluo essa saudação com o ensinamento de Madre Tereza de Calcutá para quem abre aspas as palavras de amizade e conforto podem ser curtas e sucintas mas o seu eco é infindável Dr. João Carlos de Oliveira Uchoa reitero minha amizade e consideração e auguro que seu tempo a serviço do tribunal como ocorreu no primeiro grau de jurisdição seja marcado pelo sucesso desejo-lhe enfim paz saúde e prosperidade seja bem-vindo solicito ao senhor Alexei Rabelo Lima Verde secretário do tribunal pleno desta corte que proceda a leitura do termo de ratificação de posse do excelentíssimo senhor João Carlos de Oliveira Uchoa no cargo de desembargador do trabalho deste tribunal termo de referendo da posse do excelentíssimo desembargador do trabalho Dr. João Carlos de Oliveira Uchoa ocorrida em 17 de fevereiro de 2023 no tribunal regional do trabalho da sétima região aos 31 dias do mês de março do mês de março de 2023 compareceu perante o tribunal do trabalho da sétima região reunido em sessão solene especial o excelentíssimo desembargador do trabalho Dr. João Carlos de Oliveira Uchoa nomeado mediante promoção pelo critério de antiguidade a teor dos artigos 84 caput inciso 16 93 caput inciso inciso terceiro e 115 caput inciso segundo da constituição federal bem como constante no processo 8001 727 barra 2023 dígito 93 do ministério da justiça e segurança pública e conforme decreto de 16 de fevereiro de 2023 do excelentíssimo senhor presidente da república publicado no diário oficial da união sessão 2 de 17 de fevereiro de 2023 para exercer o cargo de desembargador do trabalho do tribunal regional do trabalho da sétima região prometo desempenhar bem e fielmente o defesa do cargo em constituir a constituição federal e a lei da república preenchendo o nomeado todos os requisitos legais e renovado o compromisso regimental de desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo cumprindo e fazendo cumprir a constituição federal e as leis da república foi empoçado em 17 de fevereiro de 2023 e ora referendado pelo tribunal pleno no cargo de desembargador do TRT da sétima região do TRT do TRT E aí Senhoras e senhores, neste momento, como prevê o regulamento da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho, Sua Excelência, o Senhor Desembargador do Trabalho, João Carlos de Oliveira Uchoa, será condecorado com a medalha da mencionada Ordem no Grau de Gran Cruz, por Sua Excelência, o Senhor Desembargador do Trabalho, Durval César de Vasconcelos Maia, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região e Grão Mestre da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho. Portanto, doutor João Carlos, por gentileza, se posicione à frente da mesa principal para receber a medalha. O Senhor desembargador do Trabalho, Senhoras e senhores, amém. 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 Usará a palavra para saudar o mais novo integrante deste tribunal, Sua Excelência e o Senhor Desembargador do Trabalho, Paulo Regis Machado Botelho, Diretor da Escola Judicial. Boa noite a todos e a todas que comparecem ao nosso regional. Quero cumprimentar o nosso presidente, o desembargador Duval Maia, cumprimentar o governador do estado do Ceará, que é o Mano de Freitas da Costa, cumprimentar o representante do Tribunal de Justiça, desembargador Francisco Mauro Liberato, cumprimentar o deputado Evandro Leitão, que preside a Assembleia Legislativa do estado do Ceará, cumprimentar o doutor Nicodemos Maia, procurador regional do trabalho, cumprimentar a doutora Isabel Porto, que representa o Ministério Público Estadual, cumprimentar a doutora Flávia Maia, defensora pública do estado do Ceará, representando a defensora pública geral, cumprimentar o doutor Rafael Machado, procurador-geral do estado, e cumprimentar o doutor Eduardo Pragmácio Filho, presidente da ESA, Escola Superior da Advocacia, neste ato representando o presidente da ordem. Quero cumprimentar também o nosso presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho, doutor Hermano Queiroz, em nome de quem quero cumprimentar todos os meus colegas magistrados, que contribuem diariamente para a concretização da justiça na área laboral do nosso estado. Quero cumprimentar todos os advogados, em nome do doutor Marcelo Pinheiro, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, e em nome do doutor Eduardo Pragmácio, diretor da Escola Superior da Advocacia. Quero cumprimentar todos os servidores, cumprimentar o SIN de Sétima, entidade representativa dos servidores do Judiciário, perante do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, familiares do empossado, amigos, senhoras e senhores. Hoje é um dia de especial júbile para esta Casa Judiciária, que acolhe, nesta calorosa solenidade, o seu mais novo membro, o desembargador João Carlos de Oliveira Uchoa, que vem para preencher a lacuna aberta pela aposentadoria, ocorrida em dezembro último, do desembargador Cláudio Soares Pires, magistrado este, cuja profígua carreira na Judicatura Trabalhista, merece aqui os mais elevados elogios. Doutor João Carlos, natural de Fortaleza, filho de João dos Santos Uchoa, e Maria de Lourdes Oliveira Uchoa, casado com Alessandra de Lima, e pai de dois filhos, João Pedro e Maria Clara. O desembargador João Carlos, após cursar o ensino fundamental e médio no Colégio Municipal Vigueiras Lima, construiu expressivo currículo acadêmico, com passagens pelas mais destacadas instituições de ensino superior de nosso Estado. Graduou-se em Direito, na estimada Universidade de Fortaleza, Unifor, no ano de 1984. No ano de 1990, obteve o grau de especialista em processo civil, pela Universidade Federal do Ceará. Posteriormente, em 2005, concluiu o curso de graduação em Filosofia, pela Universidade Estadual do Ceará, e atualmente, está prestes a concluir o curso de mestrado em Filosofia. Ao tempo de sua graduação em Direito, estava integrado ao glorioso Exército Brasileiro, de cujos quadros se retirou no ano de 1986, na condição de oficial, ocupando então o posto de primeiro-tenente de infantaria. A sólida formação na área jurídica, aliada ao afínco nos estudos, o levou a diversas aprovações em concurso público, dos quais participou. Ainda no ano de 1984, período em que se dedicava ao Exército, foi aprovada em concurso para o cargo de Delegado da Polícia Federal. Em 1987, obteve sucesso em certame seletivo, promovido pela Universidade de Fortaleza, assumindo o Magistério, ministrando a disciplina de Direito Tributário. Ocorreram outras aprovações em concurso público, que vieram a brilhantar sua trajetória de muitos êxitos. assumiu em 1991 o cargo de Procurador do Estado no nosso vizinho Piauí, contudo, no mesmo ano, foi aprovado para o concurso do cargo de Procurador no município de Fortaleza, em 1994. E é neste ano que se dá o ingresso nos quadros da Magistratura Trabalhista. Primeiramente, no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Estado do Maranhão, no qual teve breve passagem, uma vez que, logo em seguida, foi aprovado também no concurso realizado por este 7º Regional, tendo sido nomeado Juiz do Trabalho Substituto em 7 de fevereiro daquele ano, tomando posse no dia 10 subsequente. E neste Regional, vem edificando, desde então, uma valorosa carreira, tendo assumido a presidência da então Junta de Conciliação e Julgamento de Juazeiro do Norte, já em 1998. No mesmo ano, passou a titularidade da Vara do Trabalho de Iguatu, onde permaneceu por quase 3 anos. Atuou, em seguida, nas Varas de Crateus e Limoeiro, chegando a esta capital alencarina, em 2003, para comandar a 9ª Vara do Trabalho de Fortaleza, o que fez durante 8 anos. Na sequência, assumiu a 15ª Vara e, à frente dela, esteve por mais 11 anos a ter ser promovido pelo critério da Antiguidade para este órgão judiciário de segundo grau em janeiro último. Em todos os cargos que exerceu, notadamente na carreira de magistrado deste Tribunal Regional do Trabalho, imprimiu uma marca indelével de compromisso com a Justiça, a ética e o serviço público, velando intensavelmente pelo bom andamento das unidades judiciárias sob sua responsabilidade, cumprindo assim a missão que abraçou de distribuir justiça por meio de decisões alicerçadas nos mais sólidos fundamentos jurídicos, expostos de forma clara e compreensível. magistrado altivo, cioso de seus deveres, difrim no trato com os colegas, os servidores, os advogados e os juridicionados de uma forma geral. Traz para este regional e especialmente para os órgãos colegiados aos quais se integra toda a experiência e o conhecimento acumulados em quase 30 anos de magistratura, o que certamente enriquecerá os debates jurídicos e o nível dos julgamentos aqui proclamados. Meu caro amigo desembargador ingressante João Carlos de Oliveira Uchoa, Vossa Excelência, chega a este tribunal trazido pela sua competência, integridade, dedicação ao trabalho, inteligência, seriedade e outros atributos inerentes à função, segundo as regras de ascensão profissional, próprias da nossa carreira. Chegar aqui, meu dileto amigo, é perseverança, dedicação, mérito pessoal, profissionalismo, vida limpa, honrada, corajosa, firmeza de caráter, excelência nas decisões proferidas no primeiro grau. As nossas vestes talares significam a austeridade e a solenidade inerentes às nossas atribuições. você sentará na última cadeira do nosso semicírculo, como é de estilo, até que chegue ao centro do plenário, onde hoje está o nosso presidente Duval Maia. Isso é simbólico na liturgia dos colegiados, significando que na vida damos passos rumo aos nossos próprios desígnios. Agora, Vossa Excelência, ocupa outro cômodo da mesma casa que o acolheu há anos atrás, em 10 de fevereiro de 1994. A Justiça confere a nós, magistrados, a autoridade, o poder, a responsabilidade de personificar o Estado quando decidimos os conflitos trabalhistas. Essa nobre missão deve ser exercida bem afastada do cálice da vaidade, do recipiente onde Pilatos lavou as mãos e sem ouvir a multidão enfurecida que fez um inocente ser crucificado. É aqui, neste sodalício, em que a missão que abraçamos é desempenhada de modo preponderantemente coletivo. Cumpre ressaltar que, em atenção à colegialidade, é uma diretiva da qual não devemos nos afastar. O direito nos tribunais é uma construção coletiva resultante das múltiplas visões de seus membros sobre as questões trazidas ao tablado juridicional. Um órgão julgador colediado, nada obstante a diversidade de pontos de vista que nele se manifesta, deve velar pela sua coerência e integridade, promovendo, assim, a segurança jurídica que transmite um sentimento de previsibilidade e estabilidade nas relações jurídicas. Assim, com frequência, em homenagem à segurança jurídica, o magistrado tem que submeter sua posição individual dissonante ao pensamento da maioria, de modo a evitar variação dos resultados dos julgamentos por conta de eventuais composições diferenciadas em órgãos colegiados. A colegialidade, um valor que devemos cultivar a cada dia, confere uma nota de unidade a um órgão que é, por definição, coletivo e leva a uma maior estabilidade nas decisões judiciais, as quais, em consequência, encontram melhor aceitação no seio da sociedade em geral a quem elas se destinam. A propósito, nenhum juiz pode esquecer o destinatário de nossas decisões é o povo, o cidadão, o jurisdicionado em nosso jargão técnico. Lembro isso a mim mesmo, a você e a todos nossos pares e colegas do primeiro gal, para que nossas decisões sejam simples, inteligíveis, tendo por estofo a justiça. Competência e humildade, decisões justas, serenas, calibradas pela lei, norteadas pela jurisprudência, que atendam aos que têm fome e sede de justiça. Para lembrar o ensinamento bíblico, esse é o nosso mistério. Nunca, nunca mesmo pode faltar ao magistrado cultura jurídica e formação humanística. Ainda não pode o juiz despir-se da simplicidade, da decência, da cordialidade, da imparcialidade, da coragem, da determinação e bons propósitos. Julgar, senhores e senhoras, não é uma profissão, é uma missão, missão social, sobretudo para nós que enfrentamos o histórico conflito entre o capital e o trabalho. coragem, meu prezado amigo João Carlos, não pode faltar nenhum juiz. Rui Barbosa já dizia, o medo é o conselheiro eterno do erro. Lembro ainda as palavras da ministra Nancy Andriche ao recomendar, o juiz não pode exercer o seu papel olhando apenas a lei, mas deve estar atento à dimensão sociológica de suas decisões. Não há mais lugar para desprezar o novo, o diferente, o moderno, o atual, os novos tempos. Quem assim proceder está sendo incompatível com a modernidade e com a postulação de um judicionado. O que era antes indefensável pode ser o justo, o aceitável e o socialmente correto. Cada vez menos devemos olhar pelo retrovisor quando se trata de justiça. O juiz exerce uma parcela do poder isso traz força, autoridade, aliados, opositores, prestígio, notoriedade, elogios, críticas, homenagens. Sim, nós juízes transitamos por todos esses ambientes. Precisamos de vigilância e autocrítica sobre nós mesmos para não perdermos a sensibilidade e nos tornarmos seres sem almas, sem virtudes, sem humanismo. No exercício da jurisdição, a dimensão humana intrínseca aos processos trazidos a julgamento, é um aspecto essencial que há de sempre ser considerado. Toda vida não menos importante é que o magistrado atue com independência, sem pejo na distribuição do que é justo, sem receio de desagradar a este ou aquele, sancionando a prática da ilicitude e resguardando os direitos e garantias assegurados em nosso ordenamento jurídico, não permitindo o cerceamento de sua autonomia decisória, seja por autoridades constituídas ou mesmo pelo clamor da opinião pública em determinado momento histórico. Toco agora em um ponto delicado da atualidade, um momento institucional ora vivenciado entre nós inspira cuidados no exercício da judicatura. Todas as instituições do país estão sendo atacadas, há uma efervescência social preocupante, é preciso serenar a resiliência, é recomendável. Cada um de nós, como cidadãos e principalmente aqueles que isessem parcela do poder, como nós, magistrados, temos responsabilidade na cicatrização das feridas atuais. Nós, juízes, somos pacificadores sociais e, por vezes, vanguardistas das transformações sociais quando criamos jurisprudência. serenidade é a palavra do momento. De novo, cito Rui Barbosa. Nas almas dominadas pelo senso de responsabilidade, a consciência de um poder pesa como fardo e atua como freio. O freio está nas condutas éticas moralmente aceitas, está no conhecimento técnico e saber humanista e firmeza e justiça nas decisões e independência e coragem no decidir para o juiz. Enfrentar os antagonismos e o contraditório, realizar o devido processo legal, aplicar a lei e realizar a justiça numa dialética recomendada pelos novos paradigmas é nossa missão e vai muito além de uma profissão. é uma missão, como já disse. Vossa Excelência, desembargador João Carlos de Oliveira Uchoa, chega aqui e tenho certeza disso, para somar-se a valiosa contribuição que esta Casa já faz na construção do bem, da justiça, da temperança e do respeito aos direitos humanos. Sua vinda, João Carlos, acrescenta e engrandece a todos nós que não tergiversamos com os deveres funcionais que protegemos a dignidade da pessoa humana como primado constitucional porque fonte da cidadania. A função judicante se moderniza a passos largos, resultando daí a necessidade de celeridade em nossas decisões, de presença diante do juridicionado e de espírito democrático, conscientes de que devemos sempre fazer mais com menos custo e sacrifício. E, nesse contexto, é importante ressaltar que, segundo o Conselho Nacional de Justiça, no seu relatório Justiça em Números, a justiça do trabalho, além de muito eficiente no julgamento dos processos, é a que mais concilia conflitos. Que esta postura de busca incessante por pacificação possa servir de exemplo para todas as demais justiças, pois só assim alcançamos a humanização. Sua trajetória, meu prezado amigo João Carlos de Oliveira Uxoa, é fonte de inspiração para todos nós. É modelo de dedicação à justiça, respeito às leis e compromisso com a sociedade. Que, neste novo capítulo da sua história, você se continue sendo exemplo de integridade, imparcialidade e discernimento. agora como desembargador, que possa fortalecer ainda mais a missão de zelar pela justiça dos homens. Mas sem esquecer que há uma justiça divina que guia todos os nossos atos e decisões. Em sua atuação, você possa encontrar e sustentar o que é certo, seja o certo orientado pela justiça dos homens ou a justiça de Deus. e que esta mesma atuação seja sempre pautada pela decência e sabedoria, não perdendo de vista a importância de cada dia em que exerce sua função. Porque nossa missão é garantir que cada dia seja um dia em que a justiça prevaleça. Como disse o apóstolo Paulo, faça justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Que esta citação possa inspirá-lo a seguir fazendo diferença como Vossa Excelência faz na vida das pessoas por meio de suas decisões, pela solidariedade, trilhando o caminho da justiça, da misericórdia, da humildade, porque são esses valores que verdadeiramente importam em nossa vida. Finalizo expressando com alegria a grande honra de estar aqui dando-lhe boas-vindas em nome do nosso tribunal e prestando-lhe essa homenagem. Que continue brilhando a sua toga. Meu caríssimo amigo João Carlos, seja bem-vindo a esta corte, que o acolhe e abraça com imensa satisfação. Muito obrigado. senhoras e senhores, fará uso da palavra, sua excelência, e o senhor desembargador do trabalho, João Carlos de Oliveira Uchoa, mais novo membro integrante dessa justiça especializada. Ameida já está em ordem. do senhor desembargador do trabalho, do Val César de Vasconcelos Maia, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da sétima região. Excelentíssimo senhor, doutor, é o mano de freitas da costa, governador do Estado do Ceará, que muito nos honra com a sua presença aqui nessa solenidade. Excelentíssimo senhor, Francisco Mauro Ferreira Liberato, membro do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, neste ato representando o poder judiciário cearense. Excelentíssimo senhor, deputado estadual, Evandro Sabarreto Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que com muita honra também contamos aqui com o brilho da sua pessoa. Excelentíssimo senhor, doutor Nicodemos Fabrício Maia, querido amigo e procurador regional do trabalho, neste ato representando do Ministério Público do Trabalho no Ceará. Excelentíssima senhora, doutora Isabel Maria Salustiana Arruda Porto, vice-ouvidora geral do Ministério Público do Estado do Ceará, neste ato representando o seu procurador geral de justiça, doutor Manuel Pinheiro Freitas. Excelentíssima senhora, doutora Flávia Maria Andrade Maia, ilustre defensora pública do Estado do Ceará, neste ato representando da Defensoria Pública Geral em exercício, a defensora pública geral em exercício, doutora Sâmia Costa Farias Maia. Excelentíssimo senhor, Rafael Machado Moraes, procurador geral do Estado do Ceará. Excelentíssimo senhor, doutor Eduardo Pragmaço Filho, querido amigo e presidente da Escola Superior da Advocacia, neste ato representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado doutor José Erinaldo Dantas. Excelentíssimos senhores desembargadores e desembargadoras aqui presentes, excelentíssimos senhores magistrados e magistradas, membros do Ministério Público, excelentíssimos senhores advogados e advogadas, excelentíssimas autoridades civis e militares, servidores e servidoras deste Tribunal Regional do Trabalho, meus queridos amigos e queridas amigas, meus diletos familiares, minhas senhoras, meus senhores, a todos, o meu cordial, boa noite. Inicialmente, rendo graças ao nosso Deus, que por sua bondade e misericórdia, nos tornou possível vencer as dificuldades interpostas em nosso caminho para nos reunirmos aqui e sob a sua proteção, prosseguirmos do labor diário e nesta sessão. Que tudo nesta sessão pública de ratificação de posse seja tratado como tem sido e o será aos influxos dos sãos princípios do amor divino, da fraternidade, da justiça, da moral e da razão. esta bela solenidade, abrilhantada por tão caras e importantes personalidades, por tantos amigos, companheiros de longa jornada, colegas, magistrados, advogados, servidores desta corte de justiça, pelos vários amigos aqui presentes, pelos meus familiares, possui um significado muito especial na minha vida e constituí um arco na minha trajetória neste planeta. Há 29 anos, neste mesmo recinto, num ambiente festivo semelhante a este, tomávamos posse como juízes substitutos do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região. Eu e um grupo de idealistas jovens magistrados, quase todos aqui presentes, nesta sessão, com entusiasmo juvenil, compromissados em bem distribuir a justiça sob os distames da Constituição da República e das leis do país. E assim partimos com abnegação, com dedicação quase sacerdotal, na labuta de outurna da busca da entrega da prestação jurisdicional. encargo árduo, mas extremamente gratificante, muito embora as dificuldades enfrentadas, as viagens religiosamente semanais nos primeiros anos, quando a frente de unidades judiciárias localizadas no interior do Estado, o afastamento familiar, a escassez de recursos humanos e materiais peculiares das épocas próprias. mas tudo foi enfrentado e vivido no exercício da judicatura do primeiro grau, com ponderação, com paciência, com compreensão, tolerância, criatividade e, acima de tudo, com responsabilidade funcional e compromisso com o cumprimento do dever, tendo sempre em mente a necessidade do juridicionado e o princípio de justiça. com a promoção por antiguidade ao segundo grau, no honroso cargo de desembargador do trabalho, inicia-se um novo ciclo, pois outras são as atribuições, outras são as responsabilidades e os desafios, tenham plena consciência disso. Contudo, serão executadas, assumidas e enfrentadas pelo mesmo trabalhador da justiça, pelo mesmo juiz de sempre, que não medirá esforços, respeitados seus limites físicos, para dar o melhor de si, a fim de que a função jurisdicional, no âmbito deste Tribunal Regional do Trabalho, continue a ser prestada nos melhores padrões de celeridade e eficiência. Os desafios são inúmeros e decorrem das mudanças, porque passa o mundo atual, porque passa a sociedade. mas como operadores e cientistas do direito, não podemos perder de vista que as mudanças que marcaram a história da humanidade sempre foram uma experiência de ruptura paradigmática. Problematizar paradigmas e prospectar crises e rupturas em curso é, portanto, natural nesse caminho de construção do conhecimento refletido e isso não pode atemorizar o magistrado, que como cientista do direito deve estar habilitado e capacitado para esta construção, propondo modelos de superação e respostas satisfatórias para os novos fenômenos jurídicos sociais. Não podemos perder de vista que no mundo do trabalho os choques entre as relações sociais em emergência e a tradição dos conceitos jurídicos científicos geram no atual momento espaço de reconhecimento de um novo modelo de trabalho com estrutura distinta e mais afinada com essa realidade. Uma vertente do desafio a que não pode fugir o magistrado atual consiste em identificar que formas inéditas de engajamento laboral neste exato momento da história da humanidade estão emulando as bases de reinvenção das relações de trabalho na sua dinâmica com o capital. Talvez não seja o caso resistir ao novo formato em construção mas sondar as condições da realidade emergente para perceber que cada vez menos tal realidade está ligada à tradição conceitual do direito do trabalho sem contudo permitir que essas novas formas encontrem espaço para romper os limites que ligam o trabalho à dignidade humana. Há uma percepção de que a noção doutrinária da hipossuficiência do trabalhador está a caminho da obsolência o que a ciência do direito do trabalho precisa investigar para delinear as balizas gerais das formas emergentes do trabalho. Diz-se que esse cenário de ruptura de paradigma no mundo do trabalho é representado pelo alvorecer da sociedade 5.0 da qual somos protagonistas marcada pela revolução industrial 4.0 por exigir o incremento de carga intelectual das ocupações do novo ambiente laboral a sociedade 5.0 no campo do trabalho faz surgir novas bases de identificação do foco de interesse do capital na atividade humana o que leva a uma necessidade de amadurecimento do trabalhador essencial para o desenvolvimento dos negócios em mercado cada vez mais voltado à inovação e à sustentabilidade dominados pelo capital e pela tecnologia surge assim uma espécie de capital humano que será disputado pelo mercado de trabalho conforme a capacidade criativa do trabalhador em um ambiente laboral no qual a experiência inventiva é agregada de valor pelo conhecimento acumulado em consequência o trabalhador terá mais autonomia para gerenciar sua carreira e barganhar por ganhos e flexibilidade sem que o sistema jurídico laboral se descuide dos limites civilizatórios dessa forma o cerne da atenção judicial nesse novo ambiente de trabalho passa a ser o cumprimento das dimensões dignitárias do trabalho e não a fiscalização estrita dos parâmetros seletistas no contrato de trabalho sendo singular força de trabalho não caberá mais falar em equalização linear de expectativa de ganho e de sucesso como sugere o conceito do artigo 461 da CLT porquanto o novo formato de relação livre problematiza a estrutura tradicional do conceito de emprego do artigo terceiro da CLT isso também implica uma evolução do entendimento corrente do princípio da proteção ao trabalhador que passa a transitar no cenário jurídico com a mesma relevância do princípio da liberdade do trabalho fiz essa digressão meus senhores e minhas senhoras para chamar a vossa atenção apenas para um dos desafios a serem ombreados pelo magistrado do trabalho no atual momento e que salvo melhor juízo se avantagea em se tratando da atuação do magistrado em tribunal estuário para o qual convergem todas as irresignações contra as decisões pontificadas no primeiro grau de jurisdição afora esse desafio a outros com igual monta de importância e preocupação a exigir do judiciário trabalhistas respostas jurídicas satisfatórias ao clamor social a exemplo da repercussão das já não tão recente alterações na legislação trabalhista mas que são ainda motivo de questionamento e dúvidas quanto aos seus efeitos na vida social e do trabalhador pontuo também e paro por aqui as alterações que as novas tecnologias provocam no mundo do trabalho a demandarem novas posturas e novas propostas do magistrado do trabalho e respectivas consequências na entrega da prestação judiciária mas felizmente minhas senhoras e meus senhores quando dos desafios que abracei ao longo da caminhada na judicatura não estava só aliás nenhum trabalho é individual é sempre coletivo e assim declino o apoio sempre pronto e valioso da presidência do tribunal regional do trabalho em todas as épocas e dos desbagadores que honraram e honram o quadro desta corte de justiça de forma que costumeiramente atenciosa e cortês de tudo faziam e fazem para prestar meu atendimento solicitado tive a grata sorte de conviver com excelentes juízes e juízas do trabalho titulares e substitutos colegas e amigos talentosos cultos competentes e comprometidos que em muitas situações amenizaram-me as dificuldades com as suas sábias orientações e o trabalho auxiliar na vara a todos a minha gratidão em especial a doutora Maria Rosa de Araújo Mestres doutora Daniela Pinheiro Gomes Pessoa doutora Naira Pinheiro Rabelo de Alencar doutora Ana Paulo Barroso Sobreira Pinheiro excelentes magistradas que muito contribuíram para o bondamento dos trabalhos e dividiram comigo a administração de unidades judiciárias ademais sempre contei com a prestimosa ajuda dos competentes e abnegados servidores das varas do trabalho por onde atuei verdadeiros anjos da guarda comprometidos conscientes da missão a cumprir dotados de profunda só sensibilidade social e sempre dispostos no exercício de seus mistérios a fazer o bem ao próximo dessa forma por razão de justiça e reconhecimento agradeço publicamente a amizade o convívio quase familiar e a colaboração dos servidores José Williams Mota da Silva Nelson Escócio Barbosa Neto Rosemília Aníbal de Oliveira Denise Leal Teixeira Márcia Pereira Brandão Augusto de Souza Martins Márcia Raquel Josué Carneiro Miguel Nascimento de Freitas Ivano Bezerra Vieira Erlana Matoso de Almeida Carla Carine Rocha Freitas Carlos Henrique Cabral Rodrigues Sara Rodrigues da Silvia de Aguiar e José Wilson Cavalcante este em memória com os quais tive a honra e a oportunidade de trabalhar nos últimos 11 anos na 15ª Vara do Trabalho de Fortaleza ao ascender ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região cumpro também a difícil tarefa de suceder o excelentíssimo senhor desbargador do trabalho Cláudio Soares Pires magistrado de primorosa qualificação sábio culto e de fino trato que por quatro décadas prestou os seus valorosos serviços para a justiça do trabalho no Ceará e no Brasil tendo em vista a sua atuação como juiz auxiliar no Tribunal Superior do Trabalho de quem tem a sorte de herdar um gabinete plenamente organizado e dotado de um corpo de servidores de reconhecida excelência e dedicação ao excelentíssimo senhor desbargador do trabalho Paulo Regis Machado Botelho meu querido amigo referência acadêmica do nosso meio magistrado que honra o nosso regional pela cultura jurídica e pela justiça de suas posições não tenho palavras para agradecer a sua acolhida e apenas digo muito obrigado pelas gentis e acolhedoras palavras a mim dirigidas e pela amizade de sempre agradeço por igual a recepção a mim dispensada pelo incansável e aguerrido presidente e amigo desbargador do trabalho do Val Sera de Vasconcelos Maia e por todos os demais excelentíssimos e excelentíssimas desbargadores e desbargadoras que ora integram esse colegiado a atenção a cordialidade a manifestação de apreço a amizade de cada um dos senhores gera uma atmosfera de profundo conforto facilitando a minha adaptação na nova função que jamais esquecerei agradeço aos valorosos servidores do qualificado quadro deste Tribunal Regional do Trabalho pelo voluntarioso apoio disponibilidade e compromisso na execução de suas atribuições tornando mais tranquila e segura a distribuição da justiça no segundo grau especial agradecimento dirijo aos servidores e servidoras que há dias se empenham na preparação e na organização desta solenidade sob a coordenação da doutora Neyara São Tiago Cisne frota aos excelentíssimos senhores e senhoras advogados e advogadas com os quais tive a honra de conviver no dia a dia na labuta forense e com os quais aprendi em conteúdo jurídico e experiência de vida na figura ímpar do culto amigo e fraterno doutor Raimundo da Silva Araújo em memória eu rendo a todos o meu reconhecimento e a minha eterna gratidão as autoridades e amigos que se dispuseram a compartilhar a alegria desse sublime momento e que ornamentam com as suas luzes o ambiente deste plenário como também aqueles e aquelas que nos assistem virtualmente pelo Youtube a minha sincera gratidão ao meu inesquecível pai João dos Santos do Shoah que no mundo espiritual continua o trabalho incondicional pelo bem da nossa família assim como a minha querida mãe Maria de Lourdes Oliveira do Shoah aqui presente com seus 96 anos quase todos dedicados aos filhos me faltam palavras para expressar o sentimento de gratidão pelo zelo na nossa formação e na nossa criação pelos sentimentos de honestidade e de honradez pela orientação segura e insistente de respeito e amor ao próximo principalmente aos mais desafortunados pelas lições de tolerância e de fé no nosso Criador sendo eu o primogênito de uma família de cinco filhos agradeço o harmônico ambiente familiar que me propiciaram meus irmãos Marcos Paulo Socorro e Simone aqui presente aos quais se agregam meus sobrinhos minhas cunhadas e cunhados sempre dispostos ao auxílio mútuo até então tenho recebido de Deus muitas graças meus amigos porém dentre estas eu destaco o que chamo de presente divino que são meus dois filhos João Pedro e Maria Clara alegrias da minha vida e razão da consciência que tenho de que não posso tangenciar da conduta reta e ética pois os tenho como meus sensores e não os posso nem devo decepcionar aos dois a manifestação do meu amor e o agradecimento por me propiciarem a oportunidade de orientá-los e de contribuir nas suas sendas evolutivas um agradecimento muito especial para minha amada esposa Alexandra aqui presente companheira de todos os momentos manancial de conforto consolação alento nas atribulações e dificuldades muito obrigado pela compreensão pela tolerância pelo apoio pelo carinho e zelo por tudo que é nosso por fim o meu agradecimento ao nosso supremo Deus pela possibilidade da existência pelos companheiros de jornada com os quais evoluímos até mesmo nos embates rogo-vos pela sabedoria inteligência coragem firmeza e saúde para prosseguirmos nessa caminhada mágica que é a vida muito obrigado agradecendo a presença de todos aqueles que compõem a mesa aos colegas desembargadores juízes de primeiro grau desta justiça e de outras justiças agradecendo a presença de todos magistrados desta justiça de outros ramos da justiça dos nossos valorosos servidores declaro encerrada essa sessão solene de ratificação da posse do excelentíssimo senhor desembargador do trabalho João Carlos de Oliveira Uxoa desejo a todos uma boa noite e de outras justiça